Análise do Jota, mano, só vem Só vem, pera aí, a galera prefere com o raio-x, né, a galera falou, então vamos dar ali, trazendo lobondas Então é isso, só lá vem, mano, splitzão na meiucas, né, na mira, já beitou as HS dos caras E agora tá só esperando o erro mesmo dos curió Só beitando os curió, sucessão e já brota Só a chambra, vamos dar ali, então lá vem bonitinhos Eles estão tentando corrigir um pouco dos erros, né, vai jogar no pezinho Eles não aprenderam fazer o pezinho do Virtus.pro ainda, ó, pegou mais uma informação E chozens Já veio limpar, ó, isso aqui é interessante, essa abertura dele, ó, de limpar atrás do bombe É bem da hora, mano Porque, tipo, ele foi meio que tirar um cara que tá possivelmente beitado, tá ligado? Ele foi dar um clear pra ver se alguém atrás do bombe Viu que não tem, então agora, ó, beitou o som E ele tá tentando tirar os espaços dos caras curtos Agora é confiar no parceiro Por que confiar no parceiro, clã? Aqui tem uma coisinha que é importante Que é o cara saber, falar Mira a minha esquerda que eu tô mirando só a direita Tá ligado? Então aqui, ó Ele vai dar o reload, ó, sabendo que os caras tão pela esquerda E aí ele abre tirando o info junto, ó Que roundaço, roundaço Ele jogou muito bem, velho, jogou muito bem Linha do entre bem feita, tá ligado? A postura dele no server foi muito boa Conseguiu gerar da hora Cara, aqui é um insane No caso, que é um site de crash É uma boa forma de você dar um upgrade aí no seu inventário Melhorar suas skins Então pra você fazer isso, você vai usar o código GIL Aqui no primeiro depósito pra fazer sua recarga E a partir do segundo depósito, você vai utilizar o cupom GIL30 Ele que vai te dar 30% de bônus Lembrando que é o uso ilimitado, o segundo cupom E no primeiro depósito, você ganha 100% de bônus Dá pra você fazer depósito via skins, cartão de crédito, boleto, enfim Mas, clã, aqui, ó Como faz pra você fazer sua multiplicação? Você vai pegar aqui, você fez sua recarga Depois de utilizar o cupom GIL Você vai selecionar sua skin E vai colocar aqui um multiplicador Aqui, ó Bateu 65 Daqui a pouquinho, vamos ver qual que bate o outro Crashou no 65 E o 2 aqui Eu vou tentar simplesmente pegar 50% do valor a mais da minha skin Então se a minha skin custa 24 Vou tentar ampliar ela aí pra pelo menos 36, 37 pilas Se bater 1.50 aqui, eu ganho Se crashar abaixo disso, no caso, eu perco Então é só ficar ligeiro Apostar sempre nos numerozinhos mais estáveis Que você consegue ganhar um dinheiro legal, ó Consegui, peguei o AWP Contra de mid-bridge Como eu já cadastrei aqui o meu URL de troca, né No caso, eu simplesmente clico em retirar E pronto, já tem uma skinzinha muito top no meu inventário Olha lá, vem, mano Vai startar pelo meio junto com o exit, né As duas AKs do round estão pelo meio Estratar junto quanto arriscada Agora vai descendo bonitinho Sem fazer barulho Ó, que vai chegar, vai colocar no meio de round Uma smoke no corredor Essa smoke no meio do round do corredor Ela, mano, ela não é ruim Mas ela é um tanto estranha, né Quase por conta da demora mesmo, né, velho Então lá vem a abertura Vão abrindo no walkzinho Vem na direita Eles estão abrindo bem cauteloso, ó Contou até 3, abriu E o Jota já fazendo varadinhos Daquele jeitão, né Esperando o erro dos caras, ó Usando a smoke Ele usou a smoke mais gordinha Mais magrinha, né Smoke mais magra Significa o quê? Tá mais pra dentro do corredor Do que pra fora Quando a smoke tá muito pra fora O CT ele joga um pouco mais confortável, né Cheguei agora O que eu perdi Análise até o momento do DGT Agora a gente tá fazendo do Jota Do Jota, bacaninha, tá Olha lá, vem, mano Vão abrir passando pelas smokes mesmo Tem pouco tempo Não podem ficar Contando com a sorte, ó Já viu o parceiro passando no fundo Ele tem o C4 E vai tomar a gaia bem no bolso Vai ficar ligeiro, ó Já viu a mironga Essa, mano Correr risco aqui É bem importante fazer de forma inteligente, mano É bem importante fazer de forma inteligente Tá aqui, ó Vem de novo Só um PS Por que eu falei com o risco de forma inteligente, tá Você vê que ele troca tiro em cima da central com o novo Mas ele tem um parceiro perto, né Então o que é que a coisa O trade vem do meio da smoke mesmo Então, tipo, não é uma parada 100% perdida Aqui ele vai iniciar o round fazendo suporte Pros caras do B jogar, ó Flashzinha pra tirar a primeira info E aqui é um ruxão B Então ele já vai chegar, ó Colocando o Molotov lá no escanteio E a flashzinha em cima do novo Pra eles conseguirem progredir, ó Veio ideia, já tomou um tirinho Smocou a direita E eles podem passar pela frente, ó Eles podem passar pela frente Que não é um problema Eles estão esperando a reação dos caras É óbvio E deixando esse elemento aqui Criar um espaço, ó O exit Né? Então é por isso que o Jota tá aí Aqui é um jogo muito rápido de começo, né Mas funciona também Não é um jogo ruim Olha lá O Woody pegou o cara das costas E aqui é só um jogo de chamar atenção mesmo Bem Bem safezinho, ó Sem fofoca Pode rolar uma bug pra ele poder picar, ó E agora eles estão se beitando, né Ele levou um elemento Cinco balas no pente É jogar com inteligência, mano Que tá todo mundo sem vida, velho É os caras conversarem, né, mano Tá geral sem vida Cuidado aí O cara já viu que tem um no server Tá jogando ali Sabendo que o cara vai provavelmente bloquear ele E adiantou a linha Ele não podia dar reload Porque senão ele cagoetava A posição onde ele estava Né? Então ele não pode dar esse reload Senão atrapalha completamente O rolê, velho Atrapalha completamente o rolê Flashzinha, mano Essa flash veio um pouco atrasada Pro Cielo Né? Ele demorou um pouquinho Pra soltar ela, ó Ele travou Essa travadinha de um segundo Matou o Cielo, clã Nossa, Juzeira Faz tanta diferença? Faz Porque o Cielo nessa abertura, ó Na hora que o Cielo morre Os caras ficam cegos Tá vendo? Se essa flash veio um pouquinho antes Adianta E o Cielo também precisaria ter passado Como o Cielo já falou Que os caras provavelmente recuaram Ele vai esperar uma quebra Essa quebra não veio Né? Então aqui eles já estão prontos pra estourar Estoura o que? Começa na Molotov lá E a flashzinha de start Primeira flashzinha Segunda flashzinha Eu gosto da flash de start Em direção ao bombe Mas essa flash atrás Ela é muito ruim pra te sacar o carro do novo Então tá aí Rolou a pinada do Jota Sem novidade Lá vem Équinho do mal, né mano? Sem novidade Na hora de entrar Só pegou o Fênix ali Saindo do fundolas Lá vem Aqui, mano Esse começo de round do Jota Não é ruim É uma ideia boa até, mano Ele vai colocar uma smokezinha De meio de caminho Que, mano É bem padrãozinha E ele vai molar atrás Esse smoke, tá? Essa Molotov É justamente pra impedir Que o Vini venha brigar Pra frente da rampa Só que o que acontece, mano? Como ele tá impedindo Que os caras joguem na rampa E os caras não querem que ele jogue Os caras vão travar eles com a HE Certo? Então, por exemplo O Vini e o Fer Vão tabelar a HE Pra impedir ele de jogar, ó Isso vai ver No momento que ele for encurtando Pós-molo Isso vai ver Que o bicho já começa a pegar Tá ligado? Então, tipo assim Os caras vão encurtar Pra dar tiro mesmo Porque é normal, velho É bem normal O cara, tipo Tá com uma smoke na frente dele Ele tem uma no fundo Se o Vini tem formação Da esquerda aqui O cara só pode Estar curtindo essa smoke Então Aí o Jota acabou tomando Um timingsão Que é normal E o Fer Mano, como é que o Fer acertou? Ele fez a HE do Zayu, né? Não, ele só tá correto Tá correto e caiu nele Nem sabia O que tava acontecendo, coitado Tá beleza Começou só de novo Essa smoke, mano Que a gente tá chamando De primeiro tempo No meta, né, velho Que é a primeira smoke Que é feita No caso Ela incomoda Rola uma flashzinha Pra dar a impressão De que vai passar sobre ela Afasta um pouco os caras Pune Joga HE Molotov Trava com smoke Os dois lados E depois você encurta No fade dela Ou joga mais uma smoke Pra poder progredir, ó Então o Woody tá pegando Um pezinho Então vem já A HEzinha bem safe, ó Matou o pé, né, no caso Mano, prefire super normal Do Fer O IBR demorou muito Pra jogar, mano Esse é um problema Ó, o Fer, mano Já foi tomando a avançada Tá aqui, ó Já pegou a linha E agora o Fallen, mano Tá esperando a linha Ele só não entendeu A do Fer, né Ele só não entendeu O cara que tá vindo Pra esquerda Que acabou de matar O parceiro, mano Aberto, velho Quem que era o parceiro Era o Woody Pô, ele sabia Que o cara ia tá, mano Voltando, ó Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Pra raciocinar, né É muito provável Que esse cara volte Pelo amarelo Viu, diz aí rapidinho O básico da Vertigo Mano, o básico da Vertigo É o controle rampa No caso E a intermediação, né Dos caras cortando o meio E o B Basicamente é isso Hoje, alguns times Jogam com a padrão Forte de início No B Tá ligado? Então assim É muito mais Uma questão de perspectiva Então, tipo Vão existir momentos Que você vai brigar A rampa rápido e tal Mas o normalmente é Uma smoke no primeiro tempo Atrapalha com duas smokes Aqui normalmente A gente smoca o corredor E a rampa Joga a molotov Atrás das smokes E tenta brigar Se tiver muita resistência Do CTs A gente joga uma segunda smoke Na rampa E briga Nos dois casos, né No ponto A gente vai executar Normalmente com uma smoke Hoje o meta tá Smocar a esquerda Ou direita E brigar com um dos dois lados E na hora que a bomba For plantada Renova a smoke Que foi feita Ou você, por exemplo Se você plantou Mas você dominou o corredor E você smokou a frente No caso Você vai tabelar Pra smocar a esquerda Pro seu time poder sair E manter a posição de after plant Entendeu? É basicamente isso No B é aquele mesmo fundamento Que o Jota mostrou, mano Tenta ganhar o palco rápido Ganhou Domina o server Esse é o caminho Basicamente é isso Vem, mano Força agir no IBR Ó agora, ó Controle rampa rápido, ó Ó, esse controle que ele mola Essa molotov que ele faz Aqui em cima É justamente pra ele Conseguir encurtar E impedir que o cara Que saia correndo do corredor Vá buscar uma posição Sem tomar piques, velho Sem tomar piques Então, ó Os caras tão brigando Pra sair no contato E ele, mano Rapidamente Vai fazer a trade dos caras Muito roubado, mano Muito roubado Ele foi muito rápido aqui Por que que ele foi muito rápido? E onde que entra o gatilhozão Da massa aqui, velho? Mano, isso aqui é rataria pura, tá? Jogaram no IBR Com uma smoke e uma molotov São duas smokes na realidade, né? No caso Duas smokes Uma molotov Eles ganharam espaço E agora sobrou uma smoke no Exit Pra fazer o jogo rodar Olha lá, ó E essa molotov aqui em cima Impede que os caras joguem, ó Pra frente Então não sabe se tem corredor ou não E aí o Vini vai sair no contato, ó E aí já vai sair na smoke O Jota já tá bem posicionado Ele saiu em cima da molotov do CT O CT faz a molotov Ele vem pra cima Só que o Jota já tá bem adiantado E consegue punir esse espaço Então assim A jogada do Vini foi boa Foi uma quebra legal Mas O Jota já tava bem adiantado E quebrou Quebrou a quebra, né? Dos caras Basicamente é isso Então é isso, ó Falem Já foi encontrado Vai ser trocado, ó Belezinha Conseguiu voltar ainda com vida Mas o Jota já tá bem posicionado Ele e o Turtle Então eu vou abrir em 3, 2, 1 Abrir pra trocar tiro Eles já tão esperando, ó Perfeito Já sabe que tem mais um cara no bombe Um round meio que já acaba A favor do MIBR, né, velho? Não é possível que o Imperial ganhou esse round ainda Mas tudo bem Tá aqui Salve Notting Tudo bem, Rei? De novo, mano Mesmo padrãozinho de começo Jogando com a smokezinha Ó Ele faz a smokezinha sempre na direita Pra encurtar E a Molotov Deep As variações de smoke até agora que ele usou Ele usou uma que vem à frente No caso de começo Ele usou duas vezes Essa aqui que vem aqui E ele usou uma um pouco mais longa No caso de start Mas todas com o propósito De fazer a Molotov atrás dela Esse varado na smoke É antitático, tá, velho? Meio que já é Já esperava alguma coisa do Fer Jogando nessa smoke, tá? Olha lá, vem, ó Forçadinho Um semi-Baito MIBR na realidade Mesmo contexto que os caras tão fazendo, mano Veio o Molotov pra travar Ele já tá pegando info, ó Não viu ninguém Vai passar a smoke E poucas ideias, ó Tá tentando tirar o espaço dos caras, né, velho? Olha ele forçando, mano Baits Ele tá forçando Baits Rola total dos caras, ó Então os caras tão quebrando Tão varando e tal, né Tentando, né, tirar esse espaço E agora ele vem tentando matar o cara do corredor Ele é o responsável pelo corredor Então ele não sai, velho Lá vem, ó Molotovzinha do mal Já vem a flashzinha do mal de novo Tranquilão Bem suave, ó Bem suave Tentou pegar aí ainda, mas O Fer tava mais ligeiro A flashzinha foi boa, né, no caso Pra cegar o Fer Mas o Fer tava mais ligeiro Ó, falha de conversa das molos Das smokes Rolaram duas smokes Na posição Vai rolar o molo de novo aberta E a flashzinha pro turtle E a flashzinha pro turtle poder passar smoke Flash na direita pro turtle poder ganhar o espaço O Fallen já é com o homem semi-morto, né No caso É isso E ele tenta fazer a HEzinha deep Tá lá vem, ó Ele veio sozinho pra rampa nesse round, né Ele vem chamando Porque, mano, é o mesmo padrão Que eles vêm fazendo, né No caso Só que aí de novo Tentando acessar os espaços Vai Dessa vez ele não vem fazendo a Molotovz Faz a flash E ele mola pra atirar os caras curtos, né Se tiver Aqui vai bem tranquilão Ele tá punindo só se alguém vem pra frente Vamos recomeçar o espaço Gáezinha no cara do cimento Fechou E aí, mano Simplificou Aí, Zeke Ele de novo É o responsável pelo L Esse cara ser o responsável pelo L Diz muita coisa sobre padrão, tá É muito importante o cara ter esse Esse ponto, velho Olha lá O Vini toma um daninho E toma a carimbada na parede também na sequência Posicionamento de mira faz a diferença No caso, né Contra o Vini Contra o Feira ali Ele já esperava a situação E agora eles só vão Rodando pro bomb site da B E olha que rataria O Jota Ele sabe que os caras estão rotacionando Fazendo barulho Olha o que ele vem fazer Ele tá impedindo que o Feira rotacione com inteligência Guarde arma Então ele já veio aqui bonitinho Então ele já sabe que o cara tá no A O time vai ganhar o round Tranquilidade Bloco de 3 Principalmente contra a Eco Funciona muito bem a finalização Ela vem de novo Aequinho de novo Suavão Bem consciente dos espaços Viu o cara em cima Já liberou Ele sabe que tem um cara na tripla Então ele meio que vai ignorar esse contato do Able Apesar do Tchela matar o cara rápido Pra brigar com esse cara do Bomber Isso aqui faz muita diferença, tá A capacidade de raciocínio de um jogador profissional Ela tem que ser assim, tá Então assim, eu acredito, mano Que isso aqui é básico Pra um jogador de um calibre de Snipe, tá Que é um cara que, mano, ele sabe o que fazer Ele sabe o que O que que é o nível de jogo que ele precisa atingir, né Que é pensar em meio segundo Uma decisão que vai matar o round Por quê? Ele tá num bloco inteiro atrás dele Ele é o entry, velho, ó Nesse momento Ele viu o ombrinho do Boltz lá atrás E ele viu o Fênix aqui na frente Matou Se ele ficar trocando tiro com o Boltz e com o Vini Ele já é um cara morto Então o que que ele vai fazer, ó Ele vai ignorar o Vini E vai trocar tiro com o Boltz Deixa os caras de trás fazer isso, ó Ele focou, fez a playzona lá E agora Já vai travar a situação O Ombr tava muito nervoso nesse jogo, né, velho Os caras gastaram muito a bomba atua, pô Então, ela vai dando spamzinho Tentando tirar o espaço de cara E ele tá esperando de qualquer jeito Alguém na smoke, né, velho Não é uma ideia ruim Pelo contrário, é muito boa Né, varar essas smokes, principalmente onde é Mas é uma preocupação da hora Mas eu gostei Esse pensamento de meio segundo aí, mano Foi bem, bem rataria, velho Foi em milissegundos, na real, né Boa Chegaram com o Bano Já tirou, ó Olha a diferença, de novo Das plays deles, ó Tirando Ele tá tirando todos os espaços dos caras, ó Ele tá tirando os espaços dos caras Por que isso? Ele pegou a kill e ele avançou no walk, mano Até o momento O MBR não fez um round rápido pra cima da rampa Na primeira vez que eles pegam a kill Ele joga rápido Mas ele não joga correndo Ele joga rápido Ele toma decisão rápido E ele vai encurtando Só que pelo fato de ele não fazer barulho O Vini rotaciona lento também E não programa uma reação Ou chama o backup Saca? Então dá tempo do backup lá Brigar, mano Com o B e tudo mais Só que a rataria A inteligência Vem exatamente disso, ó Dos caras chegarem juntão E se programar Aí, ó Falhou, hein, Woodzão Agora vamos pensar na Na smoke de novo Na molotov Rodou pra cacete Com a molotov na mão Caralho Que uso de bomba, hein, Jota Tá louco, velho Feio Tá aqui, belezinha Rolou a ação no belly Tinha o primeiro respawn Foi pegar info na rampa Já fui nas costas Aproveitando Tá, beleza Smokezinha do liquid Que a gente chama, né Que a smoke vai cair lá na boca, ó Pra travar o art O art é essa posição aqui E essa smokezinha Que os caras fazem, tá Então a smokezinha do liquid Vai fazer a gáezinha Pra punir atrás a molotov A gáezinha foi boa E ele pode programar Um varado legal também, ó Smokezinha em cima do cimento, ó Essa smokezinha em cima do cimento É pra fazer como só uma one way Aqui, ó Fechou bonitinho o pixel E vai pegar ali A smokezinha em cima, ó E aí ficou a one way Pra eles brigarem, ó Tentou um prefire no cimentinho Não arrumou nada Agora já pegou a info, mano Ô, 5v3 Uma situação de um round bem quebrado Eles estão muito bem, velho Então aqui, eles já sabem Que foram escutados Estão tentando virar Ó, o Tielo tá num pezinho Ele vai avançar nas costas Os caras Perfeito Excelente time do Jota Ele usou os parceiros Pra bugar As peças que eles estavam fazendo, né Tá lá, vem, ó One wayzinha Smoke ali pra brigar, né Aquela cara na borda Molotovzinha Jeep Curta Molotovzinha Jeep Curta foi foda, né A Molotov Jeep Vou tirar o curto Pra pegar quem tá curto nas smokes, ó Vem pra fazer o fade da smoke A gente vai abrir junto por baixo Fechou Tem fofoquinha Chegou pra cortar o meio Cabou Zero novidades, velho Zero novidades Oh, inovações isso, hein Inovações essa, hein Essa aqui eu não conhecia Que isso Ele vai pra onde? Na linha do segundo rolê Ele mirou meio aonde? Cara, isso aqui é legal, hein Mano, legal Ó, mirou ali Na dobrinha da bagaça Então, ó A flechezinha é legal, mano É uma flechezinha boa pra bater, ó Porque ela cai bem no cantinho É impossível de cegar os caras, né E aí, ó Vem e quebra junto É uma quebra forte lá Ele largou uma smoke Teoricamente pro cello no cimento E é um perigo O UD pegou ela de novo Beleza E agora ele vai somar, né Fazer um forte B 3B É uma ideia bem safe isola Gostei, gostei Um bom começo de round Jogando 3 pro A fortão E dificulta toda a ação dos caras, né Então agora O UD conseguiu tirar o espaço O Jota já vai adiantando Sabe que os caras estão voltando Vai derrubar o C4 Aqui vai de boa Ah, ele exagerou na confiança Exagerou na confiança Lá vem de novo, ó Flash zonas Ele veio só com uma, né Então só vai usar uma Veio já a situação de splitizão Ele já viu os caras passando por novo Vai chegar junto agora E ele tem que chegar somando de alguma forma Porque, mano, é com a HEzinha Com um tiro mesmo Poucas ideias Agora não joga mais Acabou Falemgar esse round aqui De coração mesmo, velho Ele tinha que ser um Um misto dele Com os A.U. Sim, o Monas e o Nico juntos, né Rod impossível Olha, velho Punindo com a Molo Ele escutou os caras vindo, né Então Então Cuidado Também de novo Ele sabe que os caras tomaram Vai esmocar pra bater E ele vai brigar Faz sentido pra ele brigar E colocar uma HEzinha no fundo Boa Essa HEzinha faz muito sentido, velho Ela é uma HEzinha boa Ela é forte E ela dá um propósito legal De jogo pros caras, mano Pra entender onde eles estão indo Olha o Falenzão Mandando varado, velho O Falenzão Tentando fazer o cara se movimentar Pra errar, velho É que ele acertou um já Então já deixa o Jota meio Meio inseguro, velho Agora o MBR tem 8 match points pela frente Se não me engano foi 16 12 esse jogo, né Então lá vem de novo As playzinhas Molotov Tabelada Justamente depois de saber Que o parceiro já ia morrer Bem tranquilão E agora ele manda Ele simplesmente vai segurar Clã Essa Molotov Ela tá sendo feita Muito pra esquerda Pra bugar exatamente Esse Smoke do Jota Só que ele fez ela De um jeito bem da hora E conseguiu sair com duas kills Ainda no 5v3 Um vacilo muito grande Da Imperial Não tá ligeiro com isso Cavarando Smoke Principalmente essa do Cimento É bem Honestamente Até um pouco imaturo Isso Não é coisa que a gente espera De um time tão Tão experiente Então lá vem Pegou frestinha, mano Tá ligeiro com o Falenzão Nossa O Falenzão mandou ele Caralho Mas apareceu tudo isso mesmo, professor? Ah, ficou o Coquinho Ah, ficou o Co com paciência Se ficou o Co com paciência Não tem muito o que fazer não Principalmente que por essa foto do Jota Dá pra ver que ele é cabeçudo Lá vem a smokezinha Deep Lá vem a ação Tá esperando lá de novo O Falenzão pegou o Wood Vai rolar uma flashzinha Popada Na frente dos caras Errou, velho Aí é foda Machuca, viu? Machuca muito, peão A vizinha vai pra tirar espaço Eles brigaram muito E lá vão eles de novo Essa insistência na rampa Principalmente no walk Ela faz muito sentido Ela é bem legal, mano Ele deixou os dois caras miados É um clutch bem favorável pro Exit Tá ligado? Não é nada, mano Muito absurdo Mas tipo, mano É um clutch bem favorável Assim, porque os caras Estão com pouca vida É um tiro em cada Basicamente no peito Né? Faz uma boa ideia Então assim Não é de todo ruim, não E aqui na realidade Foi 16-8 mesmo, né? O Exit venceu esse clutchzão Ah, foi o clutchzão que ele Ele mata o Plenty Depois ele vê o Feira Acho, né? Alguma coisa assim Ele acaba pegando Olha lá Só pegou e fechou É isso, mano Pô, análise do Jota Eu particularmente gostei bastante Achei que tem um fator muito legal dele Que tipo, ele é um jogador Extremamente agressivo, tá ligado? Tipo, de CT E de TR ele é um pouco mais cauteloso Ele é o jogador da rampa Ele é o responsável Pela função da rampa De ser aquele cara solo rampa de TR, né? Então faz uma puta diferença Você ter um cara que ele é tão bom, né? E troca tiro tão bem E uma coisa bem legal É que, mano O Jota nesse game aqui Ele foi, mano Tipo, muito impactante Em dano de utilitárias E inimigos cegados, velho Ele é um cara que nesse controle da rampa Ele é aquele cara que faz o suporte inicial Que briga Que faz as primeiras brigas Tá ligado? Então funciona muito bem Esse jogo com ele E assim Gostei muito de ver também Esse CT dele Ele é muito agressivo O time no IBR Como um todo é, né? No caso Dá pra ver a diferença Do estilo de jogo dos caras Na hora que você bate o olho Faz total diferença Você ter esse Esse tipo de perspectiva Dentro do jogo, tá ligado? Mostra que os caras Estão bem Bem setados E força o adversário ao erro Tá ligado? Eles colocaram Imperial na roda Falando português bem claro Eles colocaram Imperial na roda Bem difícil Então bem da hora Ver eles assim Esse nível de jogo E muito legal ver o Jota também Desempenhando um CS tão bom Então essa é uma das grandes promessas Que a gente tem pra esse Major, né? O Jota é um dos grandes talentos do Brasil A gente viu o DGT mais cedo, né? E aí o próximo aí Seria o Radis, velho Da Ence Esse menino é bom O arte O arte do Ence, né, velho? Curtiu essa análise, clã? O arte do Ence, né, velho? 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 O arte do Ence, velho? O arte do Ence, velho? O arte do Ence, velho?